Música Vamos pôr os óculos porque hoje o assunto é sério Eu não sei como é que pessoas com óculos gravam Tiram fotos Mas que reflexo é este aqui? Olá lubas, tudo bem? Cá estamos nós, mais uma sexta-feira E mais um vídeo da parceria portuguesas pelo mundo Solta a vinheta Solta a vinheta Solta a vinheta Solta a vinheta Palhaçada, ok Hoje o tema é condução e trânsito aqui no país onde eu moro Neste caso, no meu caso, é nos Estados Unidos No caso da Virgínia, no Catar No caso da Neuza, na Tailândia E no caso da Cátia, também aqui nos Estados Unidos Mas em outra cidade Para quem não sabe que projeto é este Vou explicar assim sucintamente no que consiste Eu juntei-me com mais 3 youtubers portuguesas Que vivem fora de Portugal Portanto, que são imigrantes no estrangeiro E que têm vontade de partilhar com vocês as experiências delas Para que vocês também possam conhecer um bocadinho mais De como é que as coisas funcionam fora de Portugal E mais especificamente nestes países onde nós vivemos Se por acaso tu que estás aí a assistir Também és youtuber e também queres partilhar as tuas experiências Envia-nos mensagens, junta-te a nós Porque vai ser sem dúvida uma mais-valia Não só para nós, mas para toda a gente que nos assiste Vou tirar os óculos porque Fiquei cego agora Então, vamos ao tema Eu separei aqui algumas coisas Escrevi aqui no meu telemóvel E vou começar então por aqui Então, o nome do vídeo hoje é Conduzir nos Estados Unidos da América Como é que funciona? Eu vou falar da pouca experiência que eu tenho Porque como vocês sabem Eu estou aqui nos Estados Unidos apenas há 5 meses Portanto, tenho pouca experiência nesse quesito Mas, ainda assim, tenho algumas coisas que eu posso falar Então, lado da condução Aqui conduz exatamente do mesmo lado que em Portugal O que facilita bastante Para além disso, a maioria dos carros são automáticos O que é fabuloso Eu era muito cética em relação a conduzir carros automáticos Porque eu aprendi a conduzir carros com mudanças em Portugal E para mim, conduzir um carro automático era tipo Nem era conduzir Porque para mim, conduzir realmente era Fazer o ponto de embreagem Saber trabalhar com a caixa de velocidades Enfim Depois que eu experimentei um carro automático Que foi aqui nos Estados Unidos pela primeira vez Fiquei fã Ou seja, eu não quero conduzir mais carros com mudanças Eu não quero saber o que é que significa conduzir Eu só quero que o carro me leve ao sentido de onde ele tem que me levar Portanto, essa é uma curiosidade Aqui a maioria dos carros são carros automáticos Também existem carros de mudanças, muito menos Mas existem E quando, por exemplo, queremos comprar um carro Um carro a mudanças é muito mais barato do que um carro automático Porque realmente quase não se usa aqui Uma pergunta que foi muito perguntada Tanto a mim como às meninas Foi A nossa carta de condução é válida aí? A nossa carta de condução Eu falo, no caso, a portuguesa Mas eu acredito que as outras cartas de condução de outros países Também sigam a mesma regra São válidas sim durante 3 meses Que é o período em que nós podemos estar nos Estados Unidos De forma legal Apenas com visto de turista Depois desses 3 meses Se cá continuarmos Teremos então que passar num teste Para ter a carta americana Para poder realizar esse teste Nós temos que ter residência americana Portanto, não Uma pessoa que esteja aqui legal Não pode tirar a carta E não pode conduzir Supostamente Não quer dizer que não haja pessoas que conduzam Não é? Porque vocês sabem O mundo é igual em todo lado E vai sempre haver essas coisas Mas, não Se a pessoa não tiver um visto de residência Ou que não for cidade americana Não poderá conduzir Não poderá utilizar a sua carta Do seu país Aqui Depois dos 3 meses De visto de turista Esta foi a pergunta mais perguntada Esse teste para ter a carta Não é um teste nada caro Eu acho que custa a volta de 80 dólares Há uma coisa que é bastante interessante Que acaba por ser um fun fact Eu adoro esta palavra hoje em dia Fun fact É que aqui A idade mínima para tirar a carta São os 16 anos A maioria dos jovens com 16 anos Tira a carta Eles só podem conduzir Nos fins de semana E até uma certa hora Ou a partir de uma certa hora Algo assim desse género Tem algumas restrições Dos 16 aos 18 Mas sim Já podem conduzir carros Completamente normais Outro fun fact Em relação a isto É que Aqui os jovens Não precisam de ir para a carta Tirar a carta Eles podem ter apenas Alguém que os ensine A conduzir Eles não precisam realmente De passar o teste do trânsito Portanto eles podem estudar Por conta própria E passar o teste do trânsito Depois podem ter aprendido A conduzir com alguém de família Um irmão Um pai Um primo E depois apenas têm que ir Passar o teste E se passarem Passaram Portanto Isto para mim é um bocadinho assustador E isto poderia indicar Não é? Pela lógica Que eles conduzissem Possivelmente Mal Porque Não é? Não há um critério De ensino Neste caso A verdade é que Eu vivo numa cidade pequena Eu vivo em Taunton Como já vos disse No último vídeo Se vocês não ouviram o primeiro vídeo Deste quadro Vão lá ver Eu vou deixar aqui o card E vou também deixar aqui o link Na descrição do vídeo Vamos ver aqui na wikipédia Quantos habitantes têm a cidade de Taunton Cultura geral pessoal Estes vídeos são com esse objetivo Cultura geral Portanto Vocês aprendem E eu também Na cidade de Taunton Residem Aproximadamente 57 mil habitantes É uma cidade pequena E portanto O trânsito Aqui É Espetacular Eu estou ansiada Para ver o vídeo da Cátia Porque nós temos opiniões Completamente diferentes Acerca deste assunto E vocês vão lá ver o vídeo também Quando eu vim pela primeira vez Aos Estados Unidos De férias Eu fui para uma cidade Perto daqui Que é a cidade de Brockton E Uma das coisas Que eu me lembro De ter dito várias vezes Ao meu namorado Na altura Foi Que nervos As pessoas aqui a conduzir E nervam Sabem porquê? Porque elas conduzem Tão devagar Que aquilo me irritava Porque Eu estava habituada À condução em Lisboa Que é uma condução Louca E de repente Vejo-me numa cidade Super pequena Com casas Com pessoas A conduzir de uma forma Bastante pacata Muito lenta Todos cedem passagem Não há Eu queria perceber Não é as regras do trânsito E então estava super atenta E não conseguia perceber Porque toda a gente Cede passagem A toda a gente E questionei-o Acerca disto Mas porquê que as pessoas Aqui conduzem tão devagar Isto é irritante Eu não estou habituada a isto O que ele me respondeu Foi que Aqui Tudo dá direito A indenização Tudo dá direito E os seguros De viatura São bastante altos Sobretudo se a pessoa Tiver algum tipo De acidentes Os seguros Sobem assim Disparadamente Portanto É uma questão De dinheiro Como sempre Não, mas eles também São educados Mas o que ele explicou Foi que as pessoas Têm realmente Bastante cuidado Na estrada Porque se houver Algum acidente Em que a pessoa Tenha culpa Vai ter bastante Problemas O seguro Vai aumentar Vai ter provavelmente Que indenizar A outra pessoa Porque mesmo que a outra Pessoa não fique ferida Elas fingem sempre Que ficam feridas Realmente recebem por isso Portanto Este foi o motivo Que ele me deu Eu acredito E acredito também Que as pessoas Sejam civilizadas Não é? Pronto Vou finalizar o vídeo Com um fun fact Que de fun Não tem nada Mas que eu acho Interessante trazer Aqui para vocês Quando eu vim Para os Estados Unidos Eu tinha medo De conduzir Porque há uma coisa Que acontece Quando nós saímos Fora da nossa zona De conforto Tudo nos parece Diferente Até as coisas Que são tipo Iguais É ridículo Mas tudo nos parece Diferente Eles têm pouca luz Nas estradas Ou seja À noite para mim Faz-me imensa confusão Conduzir Porque eu não vejo bem Eu sou pitósga E sem luz Pior ainda Não é? As estradas Parecem-me diferentes Não conheço as estradas Não conheço as ruas E então tudo me parece Diferente E tudo me parece Igual ao mesmo tempo Ou seja As ruas parecem-me Todas iguais Eu nunca sei Onde é que eu devo entrar E tudo me parece Diferente de Portugal O que faz com que Eu tivesse imenso medo De conduzir Mas às vezes É necessário Não é? E então O meu namorado Departava-se-me dizer Tens que pegar no carro Tens que pegar no carro Tens que pegar no carro Até que um dia Foi realmente necessário Que eu pegasse no carro E eu fiquei com o carro dele Eu tinha dois destinos Para ir A um supermercado E uma loja portuguesa Fui até ao supermercado Cheia de medo Com o GPS Assim Cheia de medo mesmo Como se eu não Savesse conduzir Depois o carro Andasse-me era automático Também não estou tão habituada Com um carro a mudanças Apesar de ser mais fácil Para mim estava a ser mais difícil Fui ao supermercado Voltei para casa Correu tudo super bem Fiquei super feliz Inclusive até partilhei Com vocês no story Se não me seguis no Instagram Segue por lá Porque eu partilho muito mais Com vocês por lá Depois Como me correu tão bem Eu decidi Ir então à loja portuguesa Saí Daqui Linda Maravilhosa Da minha casa E fui em direção à loja portuguesa Saio Viro na primeira à direita E passado Tipo 5 metros Tenho um acidente Oh meu Deus E porquê? Porque eu estava atrapalhada Porque não conhecia as estradas E parei num sítio Onde não era suposto parar Mas eu parei Porque eu olhei para a frente Não tinha carros Olhei para trás Não tinha carros Portanto parei Para tentar localizar-me E neste exato momento Em que eu paro Alguém que vem a sair De um estacionamento Bate-me de lado E por um segundo Eu pensei Mas como é que eu consegui Parada Bater Só eu A sério Foi super engraçado Porque eu achei mesmo Que tinha sido eu Que tinha batido E eu pensei tipo Será que eu tirei o pé do travão E o carro andou E eu não dei conta Porque como é um carro automático Assim que nós matamos o pé do travão Ele começa a avançar Eu não sei o que eu pensei Até que percebi Que não era culpa minha E ele é que saiu do estacionamento Sem olhar para trás Portanto ele não viu Que eu estava atrás Porque ele viu-me a passar Mas como eu parei Ele não estava à espera Que eu tivesse parado Saiu do estacionamento E bateu-me E assim Eu fiquei tão nervosa Porque Eu estava a conduzir O carro não era meu Estava a conduzir A minha carta portuguesa Até que ponto É que isso não me ia dar problemas Ai olha eu fiquei Enfim Logo eu tinha dores de cabeça Enfim Liguei para o namorado O namorado falou com o senhor Resolveram lá a situação E O namorado pensou Que eu ia voltar para casa Bati Está tudo bem Vamos embora Fui à loja portuguesa Fiz o que tinha a fazer Voltei para casa E no fim Correu tudo bem Mas a verdade é que As coisas acontecem E pronto Eu tinha medo de conduzir Fiquei com um bocadinho mais de medo Mas Como se costuma dizer Tens medo Vai com medo mesmo Pronto pessoal Para o outro A acerca de condição e trânsito Aqui nos Estados Unidos É isto É isto que eu tenho que partilhar com vocês Eu não tenho muita informação Para partilhar Passem pelo canal da Cátia Vão ver o vídeo dela Porque ela já vive nos Estados Unidos Há 6 anos Ela vive noutra cidade E eu acho que o trânsito lá É completamente diferente Portanto ela pode vos dar Mais informações sobre isto Não deixem de também Ver o vídeo no Catar Estou ansiosa para saber Como é que é Visto que é um país Com uma cultura tão diferente E também na Tailândia Que também é um país Com uma cultura bastante Diferente Espero muito que vocês tenham gostado Deste vídeo Espero que tenha sido útil Para vocês Que vos tenha trazido Um bocadinho mais De cultura geral Se vocês gostaram do vídeo Por favor Não se esqueçam De deixar o vosso like aqui Eu também me esqueço Por isso é que eu vos estou a avisar Portanto vão lá agora Não percam tempo Se ainda não é inscrito no canal Inscreve-te Seja bem-vindo à família E vemos-se no canal E vemos-nos neste mesmo quadro Daqui a duas semanas Por causa disso Por causa disso Porque nunca a lugar Para estacionar o carro E vemos-se no canal E vemos-se no canal